Eu sou servidor público, tá? De longa data. E eu conheço muito servidor público. A gente anda em bando, né? Se conhece justamente por ser servidor público. Bom, mas não é isso que eu quis dizer. Geralmente eles me abordam, são amigos e vêm sempre e me perguntam Bom, Thiago, eu não quero estudar bolsa de valores, eu não quero saber de nada. Eu quero saber só uma forma de eu investir meu dinheiro e ganhar um dinheiro com isso e não perder com a inflação. Eu falo, bom, eu posso dar duas dicas. Duas dicas quentes. E serve pra quem é servidor público. Você não quer perder o seu poder do seu dinheiro. Você é um cara econômico. Não tem um negócio pra investir. Mas você tem que gastar dinheiro e pensa no longo prazo. Porque esse dinheiro vai estar lá e se numa eventual ocasião você pode usufruir deles, né? Não sei, na sua velhice. Você faz um bom projeto de vida. Entende bem das suas finanças. Sabe que pra se dar bem tem que gastar menos do que ganha. Bom, você consegue juntar. Isso já é o primeiro passo. Mas e aí, como investir com rentabilidade? Bom, se você é servidor público vai uma dica aí. PGBL com tributação regressiva. Bom, você não vai deixar de pagar o imposto. Mas o imposto que você deixar de pagar vai ficar rendendo os juros e após 10 anos ele só vai ser tributado em 10%. se você adquirir um PGBL tributação regressiva. Desculpa, não é propaganda não. Tá? É porque eu faço. E se você depositar, vamos supor, se é um servidor público e ganha em média mais ou menos uns 10 mil reais mensal ou no final do ano é 120 mil reais. Você pode... Claro, 120 mil reais bruto. Sobre a tributação bruta você pode deduzir 12,5%. Se você colocar uma média de uns mil reais mensal lá vai dar mais ou menos isso 12,5%. Vai te isentar de 12,5% do que você teria que contribuir ou seja, dinheiro perdido na mão do governo. Esse dinheiro vai ficar lá rendendo os juros. Bom, você nem ia ter esse dinheiro daqui a 10 anos, né? Detalhe, você ia entregar ele pro governo. Então vai ficar lá rendendo os juros e daqui a 10 anos você vai ser seu tributado sobre os ganhos de capitais em 10%. Opa! Então, estuda isso. Às vezes vale. Você como servidor público quer fazer uma garantia um pé de meia uma previdência privada isso aí é uma boa. Estou dando uma dica correta pra você. Você deve fazer isso, não sabe? Aliás, não quer gastar os tempos às vezes investindo ou entregando na mão de CDI sei lá o que o banco quer te colocar tributação regressiva PGBL. Bom, qual que é a outra dica? Ainda sobra mais capital, Thiago. Eu tenho dinheiro sobrando ainda um pouco mais já fiz o meu PGBL e estou ganhando dinheiro. Quero evitar que a infração coma. Bom, vou dar uma dica aí também. Pra letra do Tesouro Nacional são obrigações do governo. Pra aquilo ali, por exemplo, pra ele não te pagar bom, os bancos devem ter falido a economia tem que ter ido pro belo e léu. Se você acredita no Brasil seria uma boa. É muito mais seguro às vezes do que o banco. Pra falir o governo os bancos têm que ter falido antes. Bom, mas vamos lá. Você pode investir no Tesouro Nacional. Mas e aí, qual letra? Bom, qualquer letra que o valor acumulado não seja pago através de juros porque senão você vai ter que ficar investindo aquele valor ali e isso gera perdão gera uma tributação também sobre aquele dinheiro que você tem investido ou uma taxa que você vai ter que pagar. Bom, mas e aí? Você pode deixar em um... É o que me falta agora porque eu invisto pouco ultimamente e eu só tenho deixado o dinheiro lá antes de ter essa lei que ter caído. Eu já previa mais ou menos isso e coloquei lá não lembro qual é a rentabilidade. Mas eu sei que tem planos e você... planos não, perdão. Tem letras do Tesouro que você não vai receber o cupom semestral ou seja ou mensal e não vai ter que pagar tributo sobre aquilo ali. O dinheiro vai ficar lá juntando juros sobre juros e vai aumentar o montante. Bom, e aí? Em quanto tempo? Dois anos? Dois anos? Dois anos no mínimo. Se planeje para deixar no mínimo dois anos. O ideal é que seja mais longo prazo ainda mas dois anos é um prazo médio. Por que eu estou falando e frisando acima de dois anos? Tem que ser um dinheiro que você não vai mexer. Porque também a tributação é somente de 15% sobre os ganhos de capital. Então minha dica é fique esperto. Se pergunte o motivo eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu, você, a gente fique um pouco mais esperto. Meu muito obrigado.